Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Tenho feito o atensão Não, vai aí, cara Você viajou, você viajou Você viajou, não espera não Segue a música, pode tirar Oi, oi, oi Pô, eu tô te falando, né É, oi, não para não Tô vendo, não vai sair não, viu, maluco Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém, fiquei a ver navios Te dei meu jogo que não merecer Eu vou mudar Vou revelar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra boçura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Te dei meu coração Te dei meu coração Você tá bem Tá velho em sol e não me dou conta Eu quase toda a música que eu canto, bicho Eu canto Você tá cantando em sol? Não, em ré Tava em ré Eu quase toda a música que eu canto É quase todas em ré Eu canto música Com todas as notas Principalmente se me relar no sofá Dou sem dó Não, não, hein Sem dó Aqui, né Ué Que dei meu mente Tá o quê?